Fala Alfredo, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, continuaremos hoje com Histologia Vestipetal. Mais um videozinho curto, rápido e objetivo. Por que de Biologia? O viu, viu, sabe. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos embora. Roda essa vinheta. E aí galera, hoje trabalharemos o tecido de sustentação. Sustentar o vegetal, muito bem. Seus ossos, por exemplo, fazem a sustentação do seu corpo. É uma das funções dele, beleza. Então aqui também vai ter um tecido como se fosse o tecido ósseo, beleza. Que é o tecido de sustentação. Ele vai promover a manutenção da estrutura do vegetal. Seja do tronco ereto, seja do galho empenado, enrolado, que seja. A raiz para sustentar o vegetal. Então, tudo isso tem que ter sustentação. E aí a gente vai dividir isso em dois tipos. Que são o colenquima e o erenquima. O colenquima formado por células vivas não lignificadas. Lembra da suberina que a gente falou no vídeo anterior? Essa suberina que vai formar o suber, beleza. Aqui existe uma outra que é a lignina. A suberina, ela impermeabiliza células do ambiente externo, do meio externo do vegetal. Enquanto que a lignina, do meio interno. Beleza? Então, no caso do colenquima, ainda não foi lignificado. Ele vai ser, e aí quando ele for lignificado, essa célula impermeabilizada impede a troca. Como ela não troca mais, ela morre. Então, colenquima e esclarenquima são tecidos de sustentação. Você não pode esquecer disso. Beleza, galera? Tranquilo? Então, se liga aqui, porque o Bilbil sabe. Por hoje é um K, é um B, é um Osso. Caboço!